Liga Comigo Ainda te quero e não amo mais ninguém Meus olhos choram de saudade de você Faz muito tempo que não sinto seu calor Minha querida você tem que compreender Que um coração não pode ter dois amores O meu benzinho sei que já sofri demais Me desprezou pra amar outro qualquer É muito triste a dor de uma saudade Se me soprendo por amar quem não te quer Enxugue o pranto que neste momento cai Por sua causa destruiu nossa união Enquanto eu vivo a sorrir do seu fracasso Você soluça implorando meu perdão Música 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 Música